Fala, torcedor cruzeirense! Então vamos reagir agora a Cruzeiro e Curitiba 0x0, um jogo que teve gol perdido novamente, teve estreia aí do Edu para outro clube e teve a raiva que o Cruzeiro fez a gente passar. Mas antes da gente ver os melhores momentos, vou pedir você para deixar um like, para se inscrever no canal se você gostar do conteúdo, você que está acompanhando a gente aí, que ainda não é inscrito, se inscreve aí, dá uma moral para a gente e bora reagir a mais um jogo do Cruzeiro. Difícil é acordar 11 horas da manhã e ver esses caras nessa enharca, aí é difícil. 11 horas não, 7 horas da manhã no domingo, enfrentar trânsito, enfrentar fila, enfrentar tudo para assistir o time jogar e eu estava aí, no meio desse povão aí. É, Pepa, sua batata está assando, mano, não queria te falar não. Bola Jamerson, ele pode arriscar, bate de longe, Rafael Cabral joga para esse campeão. O Rafael sendo o Rafael mais no vivo. Até acho que essa bola não iria para o gol, mas pelo simples não. Ah, como eu estou queimando língua, Rafael, que continue assim. F***, eu quero que chegue no final do campeonato e vocês falem assim, Vini, está vendo, Vini? Você é um idiota, você estava completamente errado. Você falou que o Rafael não ia salvar e ele está salvando. Tomara que eu queime língua mesmo. Tomara. Mas eu prefiro criticar e o cara começar a jogar, igual ele está salvando aí agora, talvez seja porque a torcida não ficou passando a mão na cabeça dele, né? Criticou, cobrou e ele ficou caladinho, treinou, trabalhou e hoje está jogando bola. E parabéns ao Curitiba também, que veio e fez sua proposta de jogo. Eu sei. Eu gostei. Eu gostei do Robert. O que vocês acharam do Robert? Eu gostei e achei que o Cruzeiro perdeu muito lá na frente quando ele saiu, viu, mano? Falando que não. O limite ali do quarto de círculo. Veio o cruzamento, o balão na segunda. Trap! O desvio de cabeça para fora do Robert. Não é a primeira e não é a segunda vez que o Machado cobra esse escanteio lá na segunda. O Brasil ganhou a mão. Meu Deus do céu. Aí eu não aguento. Aí eu... Eu estava lá no... Sinceramente, gente, eu estava lá no estádio. Eu vi gente passando mal com esse lance. Wesley, olha para mim aqui, Wesley. Olha para mim, mano. Por que que você está com a bola para você chutar no seu pé direito? Por que que você trocou de perna, mano? Por que você fez isso, mano? Você dificultou o lance para você, mano? Pô, gente. Por que que o Herze fez isso, mano? Fala para mim. Sério, mano. Se vai da área, não pode matar de perna. Puta que pariu, mano. O cara estava no pé bom, velho. Lá na segunda. Ó. Vamos lá. Vamos voltar aqui. É a primeira e não é a segunda vez que o Machado cobra esse escanteio lá na segunda. Ó. Vocês viram? Ele estava no pé direito. Aí ele trouxe para o esquerdo e chutou essa merda. E ele diminuiu a velocidade. O cara conseguiu acompanhar ele. Fez tudo errado, mano. Ele já estava no pé direito. Ele continuava no pique e finalizava com a perna direita. Talvez se ele cortasse um pouquinho para dentro, ficasse melhor para ele chutar. Ele tinha várias opções. Menos diminuir a velocidade e jogar para o pé esquerdo, velho. Menos isso. Aí para mim, mano, aí também tem um chute, né? O cara deu um empurrãozinho nele ali, mas não acredito que atrapalhou muito, não. Mas também, pô, velho, 16 milhões o Wesley. Você tem que saber chutar de esquerda também, né, velho? O cara que vale 16 milhões, que é manco, só chuta com a perna o Wesley. Velho, eu torço demais para o Wesley se recuperar. É igual o Rafael Cabral. Eu já estava desacreditado. Vai que o cara acontece um milagre e o cara começa... Não sei, velho. Porque o Wesley é muito desligado do jogo, gente. Esse que é o problema do Wesley. Sabe? Não é difícil de resolver, mas tem que saber se o cara quer, né, velho? Você quer fazer um tratamento psicológico? Sei lá. Você tem que fazer um tratamento psicológico. É a minha opinião. É a minha opinião, viu, Wesley? Você tem que... Pô, mano. Trabalhar mais sua mente para você conseguir concentrar no jogo. Senão você não vai conseguir fazer um gol, mano. Sem concentração, não sai gol, velho. Não sai. É uma bola para ele. Ele invade a área. Faz o cruzamento para o meio. Ela sobrou. Caiu! Para a fã! Paiu esse lance aí. Eu gelei tudo, velho. A gente deu sorte que o cara é muito ruim de bola. Senão é o chamado bagre, né? Falar em bagre, o Edu entrou aí. Achei ele bem gordinho, hein? Mas... Não que tenha jogado mal, não. Ele entrou bem no jogo, tá? Mas vai ter que cuidar do seu condicionamento físico, viu? Assim, gente. O Curitiba fez um ótimo jogo. Curitiba, dentro da sua proposta, fez um ótimo jogo. O Cruzeco vacilou mesmo. Rafael Cabral, né? O Rafael fechou muito bem o ângulo ali. E acho... Tem que cobrar do Pepa também, tá? Não é só do Wesley, não é só... Eu não gosto... Não é pegar o cara para a cruz, não. Mas o Wesley me ajuda aí. Mas o Pepa também... Velho. Ô, Pepa. Uma semana para treinar, velho. É não, Pepa? Você sabe o que eu estou falando, mano. Semanas cheias para você poder fazer um trabalho bacana. O Cruzeiro apresentar esse futebol, mano. É possível, velho. Que passe... Essa bola longa à disposição. No mano a mano do Pinho com a dupla de zaga. Falta em cima do Moreno. O Neres bate até na mãe dele. Tem que ter cartão. Amarelo para o Neres. Amarelinha. Pendurado, não enfrenta o Goiás. Quando ele olha para a segunda trave e faz o cruzamento. Nathanael tira. Descanteio a Raposa. É o segundo tempo mais aberto, né? A bola passa pouco pelo meio-campo dos dois times. Você tem sempre essa ligada. Ele bateu de perna direita, meio desvio de cabeça do Bruno Rodrigues. Sobrou ele, finaliza! Rafael Cabral, palma! Ó, defesaça, tá? Parabéns, viu, Rafael? Queimando minha língua. Você sabe que eu gosto de você, né, mano? Sabe que eu gosto demais, é... Eu tenho vários vídeos aí no canal exaltando o início do Rafael aí. No Cruzeiro, aquele jogo lá contra o Remo e tal. Mas você vinha fazendo jogos decepcionantes, viu? Mas graças a Deus você melhorou, mano. Parabéns. Ó, tô feliz pra caramba. Eu tava ali atrás do gol ali, orgulhoso de você ali, se entregando. É isso aí, mano. Ficou caladinho quando a torcida criticou e voltou a arrebentar. Ele brigou, disputou contra dois defensores do Cruzeiro. A bola sobrou... Aí, o Tava é aí, ó, no meio da máfia azul. Valeu, viu, máfia? Máfia, fubá, todo mundo aí representando, fazendo um trabalho doido demais. É isso aí, mano. Isso aí. E outra coisa, no comecinho do jogo, o fubá veio, pediu pra todo mundo abaixar. Nós achou que ia ser até comemoração. O setor ali abaixou todo mundo. Ele mostrou o copo e falou, ó, o negócio é o seguinte. Eu não quero ver ninguém jogando copo dentro de campo. Não teve um... Galera, não teve um copo arremessado ali. Dá pra acreditar, mano? No setor popular, todo mundo tava bebendo ali perto de mim. Não teve um copo ali arremessado dentro de campo. Parabéns, viu, fubá? Parabéns. Aí você representou de verdade. Aí ele falou, pô, vou finalizar. Ele chutou. Teve um copo, mano. Se ajeitou. Encontrou o companheiro. Veio a finalização do Bruno Rodrigues. Bruno, o Pepa, na entrevista, falou sobre individualismo e que foi o que atrapalhou o Cruzeiro. Você joga muito. Você é o nosso melhor jogador. Mas solta essa bola. Toca mais a bola. Sozinho você vai se queimar, não vai conseguir. Daqui a pouco você começa a prender e perder a bola. A torcida do Cruzeiro eu conheço. Eu conheço. Eu conheço a gente. Nós é chato. Nós vai começar a criticar o C. A bomba vai cair em cima do C. Então solta essa bola. Baixa a sua bolinha. Baixa a sua bolinha. E vem na humildade que vai dar certo. Agora se ficar assim vai dar errado. Vai dar ruim, mano. Esse jogo por cima. Vai dar ruim. Jogou por cima. Ajeitou. Bom passe para o André. Ele pode finalizar. Rafael. Aí está vendo, mano. O Curitiba teve várias oportunidades no jogo, mano. Mais oportunidades para mim que o Cruzeiro. E o Curitiba jogou muito bem. Eu tinha falado, mano. Esse Curitiba aí tem um time bom. Curitiba aí está melhorando. Está se encaixando. E o Edu chegou ali. Olha lá. E se não é o zagueiro ali para tirar. Ele ia ficar cara a cara. Olha ele pedindo ali. Toca para mim, mano. Se ele toca ali, pudeu. Ainda bem que ele não tocou. O Alisson é aquela raça de cinto. Ele passa até um pouquinho do limite, né? E o Alisson está bravo. Ai. O Alisson fica bravo, hein? Ele entra. E ele começa a se destacar. Mais uma. Mais uma. E o Alisson. E o Alisson vai dar falta. E o Alisson. Ô, juiz. Desgramar de ruim. Pelo amor de Deus, Alisson. Você picota o jogo todo, meu irmão. Deixa o jogo rolar, mano. Eu até acho que o Alisson foi na bola. Encontrou o Alisson. Aí a nossa chance no segundo tempo. Gabriel, faz a defesa. Esse chute do Alisson que entrou. O Alisson entrou muito bem. E só os atacantes aí. Gilberto, como sempre. Tal, que não entrou bem. Infelizmente. Então é isso, galera. Quem gostou do react. Já sabe, né? Deixa aquele like.